E aí, pessoas! Estamos de volta, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos Trazendo sempre o que há de melhor de conserto de pequenos e médios Eletro do México pra vocês Bom, quem não me conhece, me chama o Johnny Eu sou técnico mecânico de pequenos e eletro do México Galera, olha o seguinte, olha Chegou pra cá, gente, e se repara aqui, ó Esse ventilador, fio com tubo Muito bonito, por sinal, né? Os três mais bonitos, que é o fio, o britânico e o ar Eles são concorrentes entre si Galera, ele tá todo desmontado assim, gente, olha Ai, Jesus! Como eu vou falar pra vocês, ai, Jesus! Igual o português, né? Porque o cliente desmontou, gente, pra tentar consertar E nem dele era de uma vizinha Meio curioso Segundo ele, ficou pior do que ele meter a mão pra fazer Tá, gente? Funcionando está, porém, tá com o eixo um pouco muito garrado aqui E eu acho que ele foi tentar lubrificar, gente Usou o óleo errado Tá? Olha aqui, tá até sem a tampa aqui, ó Usou o óleo errado, galera E o motor ficou meio agarrado, meio preso Tá? Esse aqui é até mais fácil a gente desmontar, tá vendo? Porque tem essa abertura lateral aqui do mancal Isso é muito bom, galera Bom demais, tá? Pra quem trabalha com setan assim como eu Então a gente vai abrir esse motorzinho aqui Pra ver o que que está prendendo esse eixo aqui, tá, galera? A gente vai tirar daqui, ó O capacitor Tá? Soltar a trava aqui do chicote Ó, beleza? Só isso, Jones? Não É conseguir tirar A caixa de oscilação, ó Puxa pra fora Levanta aqui, ó Agora a gente vai tirar esses quatro parafusos aqui do motor, tá? Aqui é um servicinho bem rápido, galera Vou aumentar aqui o torque da máquina Galera, esse parafuso que está travado igual o do vídeo anterior Então a gente vai usar alicate de pressão Ó, soltou o parafuso, tá vendo? E continua com a parafusadeira Bom, tiramos aí os quatro parafusos Só puxar esse mancal para fora Tá? Junto, tirar a bobina fora Vamos ver o seguinte, galera Se está com folga na bucha dianteira Não está com problema nenhum na bucha da frente O problema todo, gente É atrás, ó Está até sujo aqui, ó Vamos tirar A gente podia até polir esse eixo traseiro aqui, tá, galera? E como é que a gente faz esse polimento, Jones? Usando A furadeira e uma lixa, galera Vamos ver se está com folga nessa bucha Ó, não tem folga nenhuma Então a gente vai fazer o seguinte, olha Eu nunca polio um eixo Bem simples, galera Vocês vão precisar de uma lixa de polimento Essa aqui que eu uso, galera É lixa d'água, ó É o P800, tá vendo? Vamos precisar de uma furadeira Ó O que a gente vai fazer aqui? Vai encaixar a ponta do eixo, tá? No mancal Ó Vamos apertar aqui o mandril Apertamos Beleza, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos ligar a furadeira aqui Essa minha furadeira aqui, galera Tem um botão aqui, ó Que trava o gatilho Então você liga, ó Ó Tá na lixa, ó Desligamos a máquina Vamos soltar aqui, ó Olha, como ficou, gente Bem polido, olha Sem marca nenhuma Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos encher a bucha aqui da parte da frente Com óleo lubrificante O cliente usou aqui, galera Óleo, sim, de óleo de marca Não usem esse óleo, galera Tá? Esse óleo não lubrifica Só dá resultado na hora Depois ele prejudica Porque ele é um óleo muito fino Tá? Como o ventilador aquece muito Ele evapora muito rápido Aí ele perde toda a lubrificação Entenderam, pessoas? A gente usa óleo Automotivo 10W40 Ó, a gente vai lubrificar aqui a parte de trás Cadê a aranha? Depois a gente bota essa ventoinha de volta Enche aqui dentro de óleo Ó, vou mancar o traseiro Mas dá pra encher mesmo, galera Tá? Até penetrar nessa esponja todinha Esse filtro aqui todo Agora a gente vai encaixar A bobina de volta E colocarmos de volta o mancal Ó, beleza? Ó o eixo, ó, bem solto Agora a gente vai fechar esse motor, galera Vamos colocar de volta Vamos ver se o eixo tá soltinho Ó, galera Como é que tá bem solto Tá vendo, ó? Não adianta, pessoal Vocês tentarem fazer algo que não é A pessoa que é curiosa Vai até acabar estragando o aparelho Tá? Tem curiosos entendedores Tá? Tem uns que somente Que somente são curiosos mesmo Agora a gente vai fechar aqui, ó Esse motor Encontrar a posição Isso O parafuso acabou de cair ali atrás Mas eu tenho outro aqui, ó Vamos colocar a tampa aqui, gente O cliente tirou a tampa daqui Mas perdeu Eu tenho duas caixas oscilantes aqui Que estão quebradas, né? Para a gente retirar a tampa e colocar ali Vamos ver se essa daqui encaixa lá Acredito eu que encaixa Não, essa aqui não Porque essa aqui, gente Aconteceu Um aquecimento nela, né? Por isso que eu guardei Dá para aproveitar somente As engrenagens Então Vamos pegar a outra Essa tampa aqui, ó Vamos ver se dá ali, né? A maioria são todas iguais Beleza Deu certinho Vamos parafusar agora Tá vendo? Vamos colocar o capacitor de volta aqui Escorregou, galera Prontinho, galera Ventilador montado Vamos ligar aqui Na energia Muito bom Agora a gente vai montar Acabar de montá-lo, né? Vou guardar essa curadeira aqui Já que eu não vou usar mais Agora é o seguinte, pessoas Vamos lá, ó A gente me trouxe aqui A tampa traseira A trava da hélice Vamos abrir aqui Essa graça Vem toda fechada Está faltando aqui, galera Os três parafusos Que prende O suporte lá no mancal Aqui eu tenho dois Vou pegar mais um ali Vamos ver se a rosca aqui é igual, né? É, galera Tem alguma coisa de errado aqui Tem alguma coisa de errado aqui Ah, não Não estava conseguida encaixar Preciso de mais dois parafusos Vamos ver se esse aqui alcança Se esse aqui alcançar Vou precisar somente de mais um Não, tem que ser dois parafusos Vamos ver se esse aqui Vamos ver se esses dois aqui dá Bom Vamos pôr agora a tampa No motor Esse ventilador aqui, galera O fio É Ele compartilha todas as suas peças Com o Britânia, tá, galera? Ele é idêntico ao Britânia, tá? Já falei no canal isso para vocês Ele é igual ao Britânia Turbo Mesma coisa Sem colocar, sem tirar nada Somente muda o nome do fabricante, né? Gente do céu Está escorregando aqui Ah, galera Está um sujinho de óleo aqui, olha Desculpa aí, tá, gente? Isso não pode Acontecer Trabalho aqui Agora a gente vai colocar A grade traseira Encaixou Vamos para a hélice A trava hélice Só que essa trava hélice aqui, galera Não é original desse ventilador, não, tá? É de outro ventilador Isso aqui é bem antigo Mas, enfim Vamos colocar aqui Tá? Porque o correto aqui É uma que tem essa Essa rússica aqui Esse Como é que fala isso aqui, gente? Esse estojo aqui Mais baixo do que isso aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho Uma original aqui Desse ventilador, galera É essa daqui, ó É essa aqui, ó Está vendo? Que essa parte aqui, ó É mais funda do que essa lateral Porque essa hélice, ela tem um ressalto Aqui, ó Beleza? Vamos colocar agora aqui a grade Esse ventilador, galera Ele é de pedestal Porém O pedestal não está aqui Eu falei para o cliente Que não precisava trazer Bom, galera Então está aí, ó Ventilador montado e lubrificado, né? Vamos ver aqui a sua força Como é que ficou É assim, bem silencioso Olha só Vamos ver aqui, ó A frida acabou de chegar aqui Ó, pessoal Então está aí, ó Né? Olha a lubrificação Quando ela está Correta, olha lá Como é que ele demora a parar, ó Está vendo? A lubrificação Tinha que ter feito Correta, né, gente? Então está aí Mais um trabalho Desenrealizado com sucesso O cliente vai ficar satisfeito, né? Aqui a gente teve que fazer Uma lubrificação Uma relubrificação Que a gente tentou fazer Resolver Não conseguiu Ainda bem que não estragou O ventilador, tá? Gostou do vídeo? Deixa dois likes aí, galera Se pudesse, né? Se inscreva no nosso canal Quem não é inscrito Tá? Comentem bastante Ative o sino de notificações Para receber notificações De todos os nossos conteúdos Lançados aqui no nosso canal Tá bom, gente? Então vejo vocês Nos próximos vídeos Fiquem todos com Deus Gratidão de coração Beijão Fiquem com Deus Viva o Rock E até mais